Bem, isso vou integrar um bocadinho na primeira também, vou dar o ponto de vista do fabricante, não é? Porque eu também tenho a opinião que as oficinas independentes não irão acabar, mas se nós olharmos para a realidade europeia, vemos que tradicionalmente as redes levam vantagem sobre os independentes, mais os independentes pequenos, porque a tendência mesmo é desaparecerem. Agora os de grande dimensão vão estar aí e vão fazer frente às redes em si, e as redes acabam por trazer, eu diria, uma economia de escala, porque conseguem oferecer aos seus associados coisas que os pequenos não têm hipótese de oferecer, e aí é a grande vantagem das redes. A oferta, pois isso vai da estratégia de cada um, eu vejo realidades pela Europa fora de empresas que se tentam dedicar mais a um nicho de mercado, e outras que tentam abranger um bocado de tudo. Isso eu penso que dependerá da estratégia de cada grupo, ou de cada rede, vezes coisas muito engraçadas numas e ideias que depois surgem noutras, e eu penso que aqui o que interessa é o final, e o final é que todos ganharem o seu dinheiro, e crescerem, manterem a rede aberta e o cliente satisfeito, portanto isso é o mais importante.